A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que foram gastos mais de 300 mil reais aos cofres públicos para o esquema de segurança do presidente Jair Bolsonaro durante visita ao interior do Estado neste sábado. Na inauguração do Museu da Língua Portuguesa, o governador João Doria criticou Bolsonaro por preferir ir a uma motocicleta ao invés de prestigiar o evento, que contou com a presença de presidentes de Portugal, Cabo Verde, ministro da Angola e de diversos outros países de língua portuguesa. Participar na inauguração do Museu da Língua Portuguesa, presidente Jair Bolsonaro, mas infelizmente ele preferiu passear de motocicleta de presidente Prudente. Cada um faz a sua opção. A Polícia Militar montou um esquema especial para garantir a segurança da população, a fluidez no trânsito e o direito à livre manifestação. O efetivo foi reforçado com cerca de 450 policiais, além de aeronaves e drones. A Guardiã da Notícia, maior rádio digital com jornalismo regional do Estado de São Paulo.